MC Erika tá DJ Nina MDK Diferenciado Aqui é a Bibi Eu sou Patricinha, mas não vem me socar fofo Soca forte Soca forte Eu sou Patricinha, mas não vem me socar fofo Eu sou Patricinha, mas não vem me socar fofo Eu gosto de malandro, daqueles bem perigoso Eu gosto de malandro, daqueles bem perigoso Pode socar forte Pode socar forte Pode socar forte Pode socar forte Forte, 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 forte Bate na minha bunda Eu gosto assim, sou levada, sou safada Na parte bota tudinho Bate na minha bunda Eu gosto assim, eu sou levada, eu sou safada Na parte bota tudinho Nós ilude com a cara de famosa patricinha Mas aqui é sem frescura, bota de lado a calcinha Mas aqui é sem frescura, bota de lado a calcinha Pode socar forte, pode socar forte Pode socar forte, 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 forte Pode socar forte, pode socar forte Pode socar forte, 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 forte Bate na minha bunda, eu gosto assim Sou levada, eu sou safada Na parte bota tudinho Bate na minha bunda, eu gosto assim Bate na minha bunda, eu gosto assim Sou levada, eu sou safada Na parte bota tudinho Sou levada, eu sou safada Na parte bota tudinho Pode colocar? Pode Pode colocar? Pode Pode colocar? Pode Pode colocar? Pode Vem botar nessa loirinha Vem botar nessa loirinha Oi Bibi, baby doll, só quer ser macetada Tchau